Olá, boa noite, oba! Hoje é sexta-feira e nós estamos no ar com o Plano de Jogo aqui na TVE. E a gente começa com os destaques esportivos de hoje e também do final de semana. Inter joga contra o Guarani de olho em possível conquista de título da Série B. Brasil de Pelotas se despede do ano diante de sua torcida contra o Criciúma. Grêmio joga contra o Atlético Goianiense na Arena neste domingo. E na entrevista vamos falar sobre o Matriz Skate Pro. Vamos começar falando da Série B? Isso porque tem jogo daqui a pouquinho lá em Pelotas. É a despedida do Xavante frente ao seu torcedor contra o Criciúma. Mas calma, é a despedida deste ano porque o time já está garantido para a Série B do ano que vem. E o Brasil de Pelotas entra em campo hoje à noite buscando a vitória contra o Criciúma no Bento Freitas. É o último jogo do campeonato e ambos os clubes estão garantidos na Série B no ano que vem. Mas o Xavante quer subir na tabela e terminar o campeonato na oitava posição. Para isso precisa vencer e torcer para que o Boa Esporte não derrote o Paraná Clube em Curitiba. Já o Criciúma está em ritmo de férias e deve escalar um time misto. Com os três pontos hoje à noite, o Xavante ultrapassa o Juventude. No duelo de gaúchos no Brasileiro da 2ª Divisão. O técnico Klemmer não contará com o capitão Leandro Leite que cumpre suspensão pelo 3º Amarelo. A torcida rubro-negra vai aproveitar o jogo para homenagear o jogador Gustavo Papa que esta semana anunciou a decisão de se aposentar dos gramados. A partida começa daqui a pouco às 7h15. Já o Colorado joga sábado em casa contra o Guarani e com chance de título. E vejam só, o Bugri de Campinas é treinado por Lisca, o ex-treinador do Inter no ano passado. O Colorado vai ficar de olho na partida de América Mineiro e CRB. Se vencer e o coelho tropeçar, o Inter leva o título. E amanhã o Colorado joga pela última vez na Série B. O adversário é o Guarani de Campinas que na rodada passada se salvou do descenso. O Inter ainda luta pelo título, mas não depende só dele. É preciso vencer e torcer para que o América Mineiro, líder do campeonato, não vença sua partida contra o RB no estádio Independência em Belo Horizonte. Importante o Colorado fazer sua parte e terminar o ano de bem com a torcida e projetar um bom 2018 de volta à elite do futebol brasileiro. A CBF terá duas taças à disposição do campeão. Uma estará em Belo Horizonte e outra em Porto Alegre. Ou seja, o campeão vai levantar o troféu. O jogo neste sábado começa às 5h30 da tarde. Vamos falar de Grêmio agora? Nesta sexta-feira, hoje, o clube divulgou uma nota em sua página na internet informando que marcou reunião com a Comebol lá no Paraguai para discutir os problemas de arbitragem do primeiro jogo. O presidente Romildo Bolsa Jr. e o executivo André Zanota vão se reunir com o presidente da entidade, o Alejandro Domingues. O tricolor também ingressou com pedido de impugnação no Tribunal de Disciplina da Confederação devido aos fatos ocorridos na primeira partida da final, como o cartão amarelo dado a Kahneman, que o tirou da partida em Buenos Aires. O clube também enviou o pedido de providências à CBF para que a entidade brasileira adote medidas para garantir o equilíbrio da competição e o fair play. A delegação tricolor viaja na segunda-feira para Buenos Aires e o grande jogo que define o campeão continental será na próxima quarta-feira. Já pelo Brasileirão, o clube vai testar os reservas e a equipe de transição na penúltima partida da competição neste domingo na Arena contra o Lanterna Atlético Goianiense. Com o tricolor garantido na fase de grupos da Libertadores, independentemente da decisão contra o Lanús e com o dragão já rebaixado para a Série B em 2018, o confronto deste final de semana serve para o Grêmio testar o elenco e manter a segunda colocação no campeonato, posição que pode mudar em caso de empate ou derrota. No último duelo, no início de agosto, vitória gremista em Goiânia por 1 a 0. Destaque na campanha que deu o título da Série B ao Atlético ano passado. Michel jogava sua primeira partida em Goiânia após se transferir para Porto Alegre. E deixou a sua marca. Aos 38 do segundo tempo, o volante recebe de Lincoln na entrada da área e carimba a rede goiana. Com a vitória, o tricolor encostava no Corinthians em segundo e o dragão afundava na última colocação. Pouca coisa mudou desde então. Grêmio e Atlético Goianiense se enfrentam na Arena às 5 da tarde, horário de Brasília. Agora, futebol de salão. A Soeva e Joinville começam a decidir o novo campeão da Liga Nacional de Futsal neste final de semana. E Venâncio Aires deve parar na noite deste sábado. É o primeiro jogo da final inédita do futsal. A Soeva e Joinville se enfrentam no ginásio do Parque do Chimarrão. E a expectativa é de um público recorde com mais de 4 mil vozes empurrando o time Canarinho à vitória. O Joinville confia na sua campanha para obter um bom resultado e transferir a decisão para sua quadra no dia 3. Caso o jogo vá para a prorrogação, o time catarinense tem a vantagem de jogar pelo empate para levar o título. Nesta decisão equilibrada, a única certeza é de um grande jogo e muita emoção. O jogo está marcado para este sábado às 9h15 da noite. O fim da violência contra a mulher também é pauta esportiva. Por que não? Em São Paulo, as meninas do vôlei deram seu recado. Olha só que legal. Atletas do Osasco Vôlei Nestlé, uma das equipes mais tradicionais do nosso vôleibol feminino, estão engajadas na campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. O Dia Internacional pelo Fim da Violência contra as Mulheres é neste domingo, dia 26 de novembro. E a campanha se desenvolve nas redes sociais, alertando e incentivando meninas e mulheres a resistir e denunciar qualquer tipo de abuso. A cor laranja da campanha é a mesma cor do uniforme número 1 do clube. 4 em cada 10 meninas no Brasil não considera seguro o seu caminho para ir e voltar à escola. 86% de meninas e mulheres afirmam já terem sofrido assédio em locais públicos. 29% declaram terem sofrido algum tipo de violência doméstica. Estes são alguns dados alarmantes que a campanha traz à luz e busca acabar. E Porto Alegre neste final de semana será a capital nacional do skate, já que uma competição irá reunir os melhores skatistas do país e também de outros países. Além das feras arrebentando na tábua com rodinhas, a capital gaúcha também é destaque na confecção dos espaços para as manobras da galera. E no estúdio com a gente, o Frederico Chewish de Oliveira, responsável pelos projetos de pistas de skate em várias cidades brasileiras, inclusive o novo Skate Plaza do IAPI. Boa noite, Fred. Tudo bom? Boa noite, Cris. Tudo bem? Como é que é trabalhar com pistas de skate? Deve ser bacana e um tanto diferente do que a gente está acostumado em termos de arquitetura, não é mesmo? É verdade. Eu, por me formar na Faculdade de Arquitetura e ter uma relação com skate desde os meus 12 anos, foi um processo natural de unir o hobby à profissão. E foi desde 2004 que eu sou formado pela Universidade Federal da Faculdade de Arquitetura e surgiu, começou fazendo uma rampa no quintal da casa de um amigo, depois foi fazendo dentro de um clube, depois uma prefeitura e aí foi naturalmente crescendo, porque é uma demanda muito grande por espaços de qualidade. Pois é, e a gente sabe que aqui o IAPI, onde vai acontecer até amanhã a grande competição, que é a Matriz Skate Pro, que o pessoal já está super nos preparativos, tanto o pessoal que vai assistir, como o pessoal que vai competir. A pista do IAPI é uma das referências, a gente pode dizer, aqui no Brasil, vocês construíram também. O que ela difere para outras pistas, assim, do país também, de Porto Alegre? Sim, bom, a pista de skate do IAPI, ela foi pioneira no envolvimento dos skatistas no processo de projeto. Foi muito importante, a partir dos skatistas serem ouvidos, eles passaram, a pista agregou espaços simbólicos do skate porto-alegrense, como os antigos bancos da Praça 15, que existiam, a escada redonda da Praça da Matriz e a arquibancada da Câmara dos Vereadores, que eram pontos de encontro dos skatistas. E levando esses elementos para dentro da pista, foi uma ferramenta muito eficaz para levar os skatistas também, né? Claro, que bacana. E me diga uma coisa, em outras pistas aí pelo Brasil, que vocês já fizeram, tem alguma delas também, tem, assim, elementos da cidade? Ou realmente isso é uma coisa que só aconteceu aqui na pista do IAPI? Não, a gente procura envolver os skatistas em todo o processo que a gente tem de projeto, né? Isso é muito bom, porque os skatistas se sentem parte, eles tomam o espaço como se fossem deles e cuidam, né? Posso dar o exemplo de Cabo Frio, que nós projetamos e construímos uma pista na beira da Praia do Forte. Lá em Cabo Frio, o surf é muito em evidência, então nós criamos uma parte da pista que simula o surf. Fizemos uma pista de vertical de alta performance também, porque a pista leva o nome de um skatista profissional da modalidade vertical. E também trouxemos os elementos de street, porque mais de 80% dos praticantes no Brasil andam na rua, até pela falta de pistas adequadas, né? Claro, mas a gente pode dizer que é uma demanda que vem crescendo, a confecção de pistas e de qualidade pelo Brasil? Sem dúvida, com o skate agora dentro das Olimpíadas, né? O poder público olha para o skate como um... não só como uma ferramenta muito eficaz para inclusão social, mas também para criar centros de treinamento e formar skatistas que possam representar o país. E até porque, não sei se tu concordas, mas tu como skatista pode falar melhor do que eu, andar de skate na rua muitas vezes é perigoso também. A gente já ouviu muitos relatos aí de acidentes e até coisas mais graves, como até a morte de skatistas, né? Sim, com a construção de pistas adequadas, né? O poder público passa a ter um poder de exigência, de uma cobrança sobre os skatistas para que eles andem nos lugares adequados. Mas enquanto não existe, o skatista, ele não quer danificar o patrimônio público ou colocar a sua vida ou do pedestre em risco. Ele anda, na verdade, na rua por falta de opção. Mas isso é algo que vai mudar, porque o Brasil, ele é a segunda maior potência de skate no mundo, é o segundo maior mercado consumidor do... e em termos de competição, está de igual para igual com os Estados Unidos. Então, o Brasil, existem mais de 8 milhões e 500 mil praticantes, de acordo com a pesquisa do Datafolha publicada em 2016. Então, é o segundo esporte mais praticado no país, segundo essa pesquisa que foi publicada ano passado. Que bacana, só perde para o futebol, então. Só para o futebol. Fred, para finalizar, então, por favor, dá para nós o serviço do Matriz Skate Pro, que acontece amanhã lá na Vila do IAPI, lá na pista do IAPI, e eu sei que vai reunir mais de 12 mil pessoas, essa expectativa, né? É verdade, né? Fica aqui o convite, é o Matriz Skate Pro 2017, vai receber os maiores nomes de peso do skate nacional e também internacional. Então, na verdade, é uma grande confraternização, a parte competitiva fica em segundo plano, e é muito legal, porque o público, ele faz parte desse show, junto com os skatistas que estão ali apresentando um skate de alto nível, então, é muito legal, é uma experiência muito válida, assim, para todo mundo que vai. Que legal. Então, fica a dica aí para os nossos telespectadores. Fred, muito obrigada pela tua presença. Sucesso no evento amanhã. Lembrando, pessoal, que caso chova muito, assim, amanhã, aí é transferido para o domingo, mas se Deus quiser, São Pedro vai colaborar. E já classificada para os Jogos Olímpicos de inverno 2018, a patinadora brasileira Isadora Williams fez um treino aberto nesta sexta-feira. A atividade aconteceu na pista de gelo do Parque Shopping Canoas, junto com Isadora, muitos patinadores iniciantes. Ela está no Rio Grande do Sul para prestigiar o Campeonato Nacional de Patinação Artística no Gelo 2017, sábado e domingo, em Gramado. A competição terá início às 8 da manhã na pista de gelo do Snowland, único parque de neve do país. Essa é a terceira edição do campeonato e é pela primeira vez que será realizado no município da Serra Gaúcha. Em 2015 e 2016, a sede foi o Rio de Janeiro. E o plano de jogo de hoje fica por aqui. Na sequência, você assiste o programa Panorama. A gente volta na próxima segunda-feira, neste mesmo horário, 7 horas da noite. Até lá e um bom final de semana. Beijo! E aí